Número 10, 5, 5, 5, Neta Capuleira! Boa noite a todos. Eu sei o cansaço de cada um de vocês, ter feito a passeata, sair daqui 5 horas da tarde e estar aqui, por causa do nosso futuro prefeito, com certeza, é 12, e quero apresentar uma proposta para vocês. Eu quero fazer um compromisso com vocês, um compromisso na área da saúde, que é a área mais afetada aqui em Quimco d'Água. Eu quero fazer um compromisso, junto com o prefeito Arthur, de colocar um médico, ter médico 24 horas aqui em Quimco d'Água. Eu quero fazer um outro compromisso, eu vou fazer proposta, eu quero fazer um compromisso com vocês, de voltar às Olimpíadas em Quimco d'Água, de novo! Isso aí! E na área esportiva, dar apoio aos nossos jovens. Quero parabenizar também o time do Saete, que foi campeão lá em Raul Soares. E quero fazer um trabalho diferenciado na área social. Se eleito for, eu quero trabalhar, quero trabalhar em prol da nossa cidade. Então, muito obrigado a todos. Meu número é 10.555, e quero pedir um voto de confiança também para o nosso prefeito Arthur e vice-vadí. Muito obrigado a todos. Beleza, né? E para finalizar, fechando com chave de ouro, nossos candidatos ao cargo de vereador. Convidamos aqui à frente...